Bonjour! Se você caiu de paraquê... Calma, calma, calma que essa não é mais uma propaganda do LOL. É só um gancho para o tema desse vídeo, que é alguns personagens que eu já dublei. Porque pra quem ainda me pergunta, sim, eu dublei a Fiora na propaganda do LOL. Então, eu sou atriz e comecei a fazer cursos de dublagem em 2012. Só que em 2012 eu só fiz um curso de 6 meses. Aí eu acabei não fazendo mais nada durante 3 anos, porque eu tava tendo outras coisas na minha vida que me impossibilitaram disso. E voltei em 2015, que a partir dali, então, eu fiquei fazendo vários cursos. Até 2018, que eu comecei a dublar profissionalmente. Ou seja, eu sou uma bebê recém-nascida da profissão. Apesar do meu pouquíssimo tempo de carreira, eu já consegui dublar vários personagens incríveis. Cada um da sua maneira. Vou começar por 3 personagens de anime que eu sou chonadona de coração. Primeiro, a minha querida Carole de Carole Tuesday. A Carole, ela tem um jeito bem moleca de ser, bem parecido com o meu, inclusive. E foi muito divertido adaptar o texto dela pra deixar ela mais descontraída, sabe? Pra não ficar aquele texto... Você tá bem? Sabe? Aí, tipo, a gente botava o quê? Belezinha, tranquilão, show, firmeza. E quem me ajudou muito, inclusive, foram o Leo Santos e o Eric Bouglet, que dirigiram o anime. Tranquilão, eu vou com você. Tuesday, qualquer coisa eu posso ajudar. Mas olha só. Toma cuidado. Segundo, amigo de Darling in the Franks. Nossa, foi um grande presente essa personagem. Inclusive, eu lembro que eu dava altas risadas durante a gravação. Quando ela ficava brigando lá com o Zoromê, né? Que é aquelas coisas lá, brigando com o Crush e tal. E ela é muito esquentadinha. Então, cara, sério, muito bom, muito bom. Eles ficam se divertindo no lago enquanto a gente tem que limpar o banheiro. Isso não é justo. Terceiro, mas não menos importante, a Rimari de Interview with Monster Girls. Ela, se eu não me engano, foi, inclusive, a minha primeira personagem que eu dublei em anime. Porque, assim, o que eu já tinha dublado eram algumas pontas, vozerio. Mas personagem mesmo em anime não tinha feito nada até então. E o que dizer dessa Rimari, cheia de personalidade. Ela que se finge ser uma pessoa durona, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito fofinha, que protege a irmã, que cuida dela. Enfim, ela finge que é fria, mas ela é uma fofinha. Eu fiquei sabendo que você viu a calcinha da minha irmã. Dá pra você me explicar que história é essa? Ah, que não é anime, mas é um desenho. E eu não posso deixar de fora que é a minha xodózinha, a Cid dos Casagrandes. Ela gosta de K-pop, ela ama os animais. Ela é doidona, animada. Enfim, ela quase sou eu em desenho. Então, eu sempre vou guardar ela no meu coraçãozinho. Aí, gostou do meu canto de pássaro? É de um martim pescador verde, perfeito pra missões decretas. Também, eu fiz duas personagens em The Loud House. O desenho que deu origem depois aos Casagrandes. Uma foi a Jack, uma das melhores amigas da Leni. Você viu o convite que a Rashida fez pro Brandon? Foi tão... A de Yadi Big Bang. E a outra foi a crush da Luna, a Sam. Que, por sinal, eu chupo muito esse casal. É, eu reparei. Isso é um saco, porque eu tava achando que a gente era perfeita uma pra outra. Mudando um pouco para séries, eu dublei a Macarena em Clube 57. O Clube 57 é... Que é uma série da Nickelodeon. E ela faz parte do trio das Malvadonas. Eu boto assim, ó, Malvadonas. Porque eu acho que elas são de todo mal assim, vai. Nem um pouco. E também não me interessa perder o meu tempo. Então, a Verônica vai te esperar em uma hora no boliche. Você tem que ir. Pra Netflix, eu dublei a série A de Vitam. Que, infelizmente, a segunda temporada foi cancelada. Mas acontece, né? A vida, né? Onde eu passo a Krista. Cara, que personagem desafiador. Porque, assim, a Krista, ela fala sempre muito com um tom baixinho. Com um tom desanimado, assim. Não é bem desanimado. É porque, pô, ela passou por tantas coisas, sabe? Ela é um personagem muito dramático. Um personagem bem mais sério e pesado. Diferente dos outros, né? Que eu já citei até agora. E por ela se manter nesse tom mais baixo, o desafio maior foi fazer variações, nuances, entendeu? Na forma que ela falava pra, né? Não ficar tudo a mesma coisa. Meus pais me trocaram por uma água-viva. Eu não tô brincando. Eu também dublendo em October Faction, onde eu fiz a Cat. E eu vou te falar que essa série, ela é muito doida. Tem de tudo. Tem feiticeiro, tem vários monstros. É estilo Vampire Diaries. Vampire Diaries. Vampire... Vampire Diaries. Enfim, vocês entenderam? Essas séries, assim, que tem vários seres místicos, sabe? E é bem doidão. E eu não vou sair daqui. Eu não viajo pelo mundo. Eu tô presa! E indo pra uma série cômica, eu dublei em No Good Nick, que também é uma série da Netflix. Onde eu fiz a Chuan. Ela aparecia só algumas vezes em alguns episódios, mas todas as vezes que ela aparecia... Mano do céu. Ela jogava um comentário. É porque ela é daqueles personagens lerdos e tapadões, sabe? Então, quando ela falava alguma coisa, era pra você ficar... Meu Deus do céu. Só rindo dessa criança... Eu consegui umas pranches. Pra ajudar a carregar o lixo, pô! Esses foram alguns personagens que eu dublei. Se vocês curtiram, deixem o seu gostei, se inscrevam, cliquem no sininho pra receber novas notificações, compartilhem e comentem o que acharam do vídeo e deixem as suas sugestões também. Ah, e não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é Amanda com dois A's no final, brígido. Um beijão e até o próximo vídeo!